O seu freio hidráulico fica mudando de posição, de altura, sempre que você tá andando? Ó, muito cuidado que isso aí pode ser um problema grave, hein? Então vamos tentar identificar aqui qual é esse tipo de problema. Se é um problema, vamos dizer, normal da peça ou se é um problema ali que realmente tá necessitando de uma manutenção. A primeira frenagem do dia, normalmente o freio é pra funcionar normal. Se apertar ali, ele continuar com a altura que ele sempre esteve desde o começo. Se caso você aperte ele, a manete quase toca na manopla, a grande probabilidade que possa ser o sistema dentro desse freio. Acontece muito nos freios paralelos. Isso aqui costuma acontecer com frequência, como se tivesse ali falta de fluido. E o outro, o terceiro, que é o mais perigoso, é a falta de fluido. É aquela que você aperta e realmente não vem nada, não tem nada na mão. Fica literalmente livre a manete. Esse ponto aí é um ponto que necessita realmente de muita atenção. Pra você identificar esses dois problemas aí, é bem simples, mano. É só você erguer a bike e ficar acionando o freio. Se caso o freio alterar o curso dele, você mudando a posição da bike e você apertando, a probabilidade que tá com falta de óleo e tá entrando ar muito fácil no sistema. Então, pra resolver isso aí, são dois processos que você precisa fazer. Ou recompletar o óleo, que seja aí uma semi-sangria, ou fazer uma sangria. Se caso esse problema continuar, mas mesmo assim não falta freio, a manete só fica às vezes alta, pode ser a própria peça, galera. No caso desses freios da Absolute, esses freios paralelos, né? Eles costumam acontecer muito isso aqui, mano. Você tá apertando aqui, tá uma altura. Você solta, a hora que você aperta, ele tá baixão. Mas mesmo assim, ele continua freando. Ele não fica numa altura fixa. Então, esse defeitinho aí é o defeito, vamos dizer assim, natural do freio. No caso dos freios originais, que são mais top e custa duas a três vezes mais que esse freio, eles não acontecem isso. Se caso acontecer isso nesses freios, a probabilidade é que você esquentou muito o sistema de frenagem, provavelmente numa decidona, que daí o seu freio ficou borrachudo. Mas com certeza, daqui uns metros ali, a hora que esfriar o sistema, ele volta a funcionar normalmente. Então, se foi isso que aconteceu, tá suave, só você ir ali distribuindo a frenagem nos dois freios, mano. Lembrando que o freio que para a gente na descida é o dianteiro, mas o dianteiro você precisa saber apertar ele. A dica que eu dou pra você, se caso estiver acontecendo isso aqui, o seu freio esquentar muito fácil numa descida, faz o seguinte, mano. Distribui um pouco a força dos freios, fica apertando e soltando o freio, bombeando. Essa é a melhor coisa que você faz, porque o tempo que você aperta e quando você solta, o disco gira algumas vezes ali sem atrito, automaticamente ele dá uma refrigeradinha, entendeu? Então você consegue reduzir bastante a temperatura do freio, mantendo a performance do freio por muito mais tempo. E no caso daquele freio lá, que é, vamos dizer, natural dele, né? E esses freios que são paralelos, que fica alterando a manete, o que eu indico vocês fazerem nesse tipo de freio aqui, é sempre antes de apertar, dar uma bombeada. Lembrando que se a manete tocar uma vez sequer no guidão, mano, já procura um mecânico e pede pra ele dar uma olhada e resolver esse problema, fechou? Então, se curtiu o vidinho aí, galera, deixa o likezão, fortalece, compartilhando e tamo junto, hein?